Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vim reagir aos piores bolos da internet Se você quer ver é só vir comigo, então vamos! Bora lá reagir a esses bolos Dessa vez não é vídeo, são fotinhos de vários bolos Eu vou olhar no meu celular E peguei o celular da minha mãe pra gravar dessa vez Eu já fiz um vídeo reagindo a bolos que pareciam objetos Então eu vou deixar ele aqui na descrição e nos cards pra vocês verem E hoje é os piores bolos, então vamos lá Bom gente, esse aqui ficou... não parece nem um pouco como é aranha, né? Vamos pro próximo Gente, não tem nada a ver com o Ariel E já deixa aqui nos comentários pra mim se vocês comeriam algum desses bolos Vamos pro próximo Eu tenho certeza que isso aqui não é um cacto, né gente? Ah gente, esse nem tá tão feio Tá bonitinho, não tá igual, mas tem outros bolos piores, né? Então eu acho que esse até que daria Eu acho até que tá bonitinho, mas eu não comeria Porque eu acho meio estranho Não comeria Gente, eu acho que não tem nada a ver com a Elsa, né? A pessoa foi fazer a Elsa, deu um e-peng errado, né? Vamos pro próximo O próximo é esse Shrek Que não parece nada com o Shrek Agora a Cinderela Gente, tem nada a ver com ela, né? Próximo E o seu lápis tá bem diferente, né? Próximo Vamos pro próximo, né gente? Gente, se essa é a bela, eu não quero nem ver a fera, né? Essa é a expectativa E essa é a realidade Ai gente, eu acho que o olho aqui tá muito grande Não era dois, era um só Enfim Tá bem engraçado, né gente? Vamos pro próximo Gente, mas isso o que? Uma aranha? Uma barata? Eu não sei dizer o que que é Vamos pro próximo Essa era a expectativa E essa foi a realidade Tem nada a ver, né gente? Ai gente Foi muito engraçado Bom, acabaram os bolos Porque eu não achei muitos pra gente reagir Só achei esses Mas se vocês quiserem Eu posso fazer uma parte de dois Eu procuro mais bolos Porque Não achei muitos Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Gente, eu não consigo nem falar Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Deixa aqui no seu comentário Se você comeria algum desses bolos Qual que você achou pior Gente, na minha opinião Eu acho que o pior Foi o último Eu nem sei direito o que é Mas, né? Na minha opinião Esse é o pior Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Assiste esses vídeos Que vai estar aparecendo aqui do lado E tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau